E aí 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 Me dá pra te pôr das? Nem te pôr das, uste! Nem te pôr das?! Nem me pôr das pra ver, eu soube. Fló de blá! Nem me pôr das pra ver, eu soube. Nem me pôr das pra ver. Nene, vici. Eu pego do outro. Eu soube. Eu soube, eu soube. Não, 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 não.